E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie. E se tu ama essa cultura, como eu dei a ditadura, grita hippie, 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 hippie. Imagem 3, 2, 1. Imagem 3, 2, 1. Bem-vinda. Santa ceia de maloca, onde Judas nunca cola, onde o medo é o que nos intoca. Onde o rango é um beat e a rima que coloca em cima. Onde você pode escolher destruir o oponente ou elevar a autoestima. A própria é a sua, a nossa, sei lá, é tudo nosso e eu posso afirmar E eu me coloquei aqui nunca para subtrair, eu só tenho pra somar. Nunca fui bom com contas, mas eu precisei aprender a fazer. Porque, meu mano, eu faço isso pelo sonho, mas a minha barriga sempre quer comer. Minha barriga sempre quer comer, um pouco de rima, um pouco de beat. Por isso, na outra batalha, eu falei que minha fome mata o apetite. Eu também odeio contabilidade. E esse dia, conversei com Deus, que se for pra multiplicar, não quero dividir os meus. Eu quero dividir entre os meus, pra fazer história. Essa é a memória, meu dia de luta e meu dia de glória. Realmente a santa ceia dos maloca, onde o Judas não cola. Faço de improviso, essa é a disciplina. É por isso eu tô insano. Eu elevo minha cima pra quem para e olha. Fala, semana que vem eu vou colar e rimando. Mas eu também não sou bom de contabilidade. Se eu ficar rico, se pá o imposto, sou negro. Se a polícia me parar numa esquina e falar que eu sou um traficante, mano, eu sou negro. Porque eu não tenho muito mais o que fazer. Eles tem minha cara e tem o meu cabelo. Mas não sabe da alma, não sabe da história, das pecadas que eu deixei e o que tem dentro do meu cerebelo. Eles também não sabem o que tem dentro do cerebelo. Porque eu tenho ódio de amor. E eu odeio esse papo de que essa parada me leva ao pódio. Realmente, se você ficar rico, só nego o imposto. Agora você sabe, pode crer. E se você for um cara muito rico, talvez você vai jogar no PSG. Não, mas não é esse o papo, meu mano. O julgamento nunca vai ser o mesmo. E você sabe por quê? Os fardados são porcos que tem alma de torresmo. Se eu e você sair andando pela esquina, sabe o que vai acontecer na realidade, meu mano? Os PM vão parar, pegar a arma, olhar pra você e falar, esse negro tá te incomodando? Eu vou falar não. A gente só tá rimando. Fazendo um bagulho que vocês nunca vão entender. Ou talvez vão entender daqui a alguns anos. Realmente, eu tô rimando. Faço de improviso. Essa aqui é a rima improvisada. Aí eles vão olhar pra trás, olhar pra estudante e vão ver qual é o peso das suas pegadas. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do guri! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Gomes! Vamos lá, alto palmo só, só pra gente definir. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do guri! Gomes! Guri 1 a 0 e tudo que vai! Volta! Debata as duas mãos, por favor! Vale Maria, parece o final! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! E graças a Deus que não conseguiu e não suicidou Você tem vida pra salvar, a morte não vai levar E eu sei que as vezes nós quer se entregar Faz o de improviso, eu tô na função Que as cordas no pescoço, meu e teu, nós botamos num violão Pode crer, isso daí eu acredito E da sua verdade eu não duvido Até porque nessa realidade um suicida que falhou É um suicida mais bem sucedido que existe, não persiste Eu te dou um pouco de alfite pra você virar pássaro Se cê morrer, abra suas asas e pule desse prédio Alciou voos altos, por isso eu sou Lázaro É, eu não sou pamonha, o suicida que vive vai sentir uma vergonha Mas tá tudo bem na batida, a morte liga o telefone Ela diz cê tem mais pra entregar pra vida E a vida não liga, é chamada perdida Mas cê não entende meu mano, esse é meu dom Mas é um velho ditado que meu vô dizia O silêncio do ruim não quer dizer a maldade dos bons Realmente, só a maldade dos nossos Pois é assim que eles olham, por isso que eu posso Também tentei me matar, mas eu mudei meu horário Eu olhei pra vida e vi que os temporais hoje é temporário E eu olhei pra ti meu mano, cê é moleque Percebi que a frase que diz na batalha era do Black Aí perdeu peso e eu sigo ileso Por isso mesmo que hoje em dia eu te falo que eu tô com cedo Perdeu peso nessa função? Cê me inspirou a não tirar minha vida Dobrou o peso como inspiração Saber porque é que agora dá falha? Na real quero tirar minha vida Doando ela pra batalha Da hora, então doa que eu passo de fase E te mostro como se faz um criar uma frase Aí o Black achou da hora na moral E falou parabéns por ter mandado Agora paga o direito autoral Terceiro! 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 Vamos votar aí certo pra gente ficar com o menino Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Gomes! Uou! Diferentemente, barulhos pra quem curte as rimas de Guri! Uou! É isso, menino! Terceiro! Terceiro! É ok, calma! No pé! Dá um passo pra frente aí, Caldeirão Numa humildade, dá um passinho aqui Bora, hein! Vai! Aqui tem uma água aí, por favor Vai! Aí, levanta a mão, família! Vai! Uou! Uou! Outra mudança! Uns nascem pra contar história e outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai! Alguns nascem pra contar a história e outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem! Uh! Três! Dois! Um! Uns nascem pra contar a história e outros pra fazer Meu mano, do início até o fim Eu sou um outro tipo de parente Por isso mano, agora enfim Se você não entendeu Eu sou mais chato pro oponente do que pedra no Sims Nem pra contar e nem pra fazer Pra mudar a história que escreveu pra mim Eles escreveram a minha história Mas tudo bem, hoje eu não tô legendo Eu não vim pra contar a minha história Eles que vão contar o que nós tá fazendo Minha história é de verdade Como eu disse, eu rimo com humildade Porque a história que eu tô fazendo não representa a minha e minha cidade Pode pá! Por isso, essa ideia não me apetece Nem precisem contar essa história Quem viu com os olhos nunca se esquece Por isso mano, eu te garanto que o talento eu trouxe de ventre Eu habito em um corpo carnal que é mortal Mas as ideias que eu trago vivem pra sempre Né? É porque essa ideia não é feia E sinto o Gaara um monstro habita Dentro de mim num caixão de areia Eles podem ver a nossa história Mas tudo bem, eu sou sagaz Quem vê pode não esquecer Quem sente tua alma quer fazer bem mais Você é o Gaara Uma biju teria nunca uma jóia Por isso agora Você tá correndo atrás de rima tipo um nóia Se você é o Gaara Agora eu acabo com a sua testa Gaara, me dá um abraço Eu sou sua mãe E vou tatuar o amor bem na sua testa Alvoroço porque o Gaara mudou O amor tatuei no rosto Realmente uma bijuteria Aqui na função Avisa pro Kazekage que é na testa Sou visão Aí perdeu já o sentido De falar sobre amor É como se o aluno julgasse E quisesse ensinar o professor Já que cê gosta tanto de Naruto Mano, olha pro seu fofo e umbigo E chama o Guri de Shikamaru É, as sombras são o seu pior inimigo Não O maior aliado Pois ela que anda do lado E quando eu tô no sol ou no escuro Eu me sinto sozinho Nunca abandonado Faço rap improvisado Isso daqui não é por pódio Tatuar o amor na minha cara Mas quem ama também odeia odiar o ódio É isso, caralho Agora a gente vai conhecer primeiro que o Marista Importante Bota consciente Macha Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Guri Diferentemente Barulhos pra quem gostou das rimas de Gomes Boa Vamo lá Gurizinho, primeiro finalista da noite Certo? É isso Forte abraço aí pra geral Mano, quem veio do DF dessa vez foi eu e o Pedog Tá ligado? Eu tô vendendo uma rifa, mano A 10 reais cada número Que é pra nós conseguirmos se manter aqui Nós vai passar mais de uma semana aqui Tá ligado? Fazendo o corre Quem quiser adquirir depois dá o salve Pós batalha Pra não atrapalhar o rendimento da batalha agora Vamos assistir a semifinal e a final Depois quem quiser comprar só chegar e dar o salve Demorou? É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau